Meus amores, agora são quase 10 horas. E eu tô apurada, porque eu tô morrendo de sono, gente. Tá com sono? Tô. Uma hora dessa eu já tava dormindo, gente. Tá. Agora são quase 10 horas, né? E o motorista tá aí rolando pra mim. Motorista do ônibus? É só 10 e meia. A dica é vir buscar a gente agora 10 horas pra levar na rodoviária. Aí na rodoviária vai ter que esperar o ônibus chegar, meu bem. Demora. Tenha paciência. Não joga minha tampa no chão? Ah, mãe, tá com sono. Já coloquei minha roupa, ó. A Grazi também já colocou a roupa dela. Cadê a Grazi? Olha a Grazi. E a mala, onde ela vai? E a mala tá ali. Ó, gente, eu queria amarrar tudo, né? Eu ia levar a travesseira. Ah, vou levar a travesseira. Não, vou levar o mofado, que é melhor. Mais fácil, né? Daí eu peguei duas cobertas, duas mantinhas. E dois... Travesseiros. Dois travesseiros. Não é travesseiros isso aqui, Luna. É almofada. Deixa eu mostrar aqui como é que tá. Não bebe muita água, nossa. Você vai querer ver xixi toda hora dentro do ônibus. Parece terremoto dentro do ônibus. Não, eu tô cansada, não. Quer dormir? Sim. Sim, piririmpimpim. Se fosse uma hora dessas, eu já estaria no ônibus. Não, se fosse uma hora dessas, eu já estaria dormindo. A franjinha dela tá crescendo, gente. E é isso. A tosse da Luna. Ó, a mala. Ê, agora a sintonia de tosse. A mala, as duas almofadas, as duas cobertas. A blusa tá ali em cima. O lenço, sabe aquele negócio amarrado? É o lenço da minha mãe, eu achei. Pra não perder, né? Pra ficar espalhada, eu amarrei. Aí ali tem a bolsa de comer e a bolsa de tênis. E a sacola de comida. E a sacola de comida que tá do lado da Grazi, né? Tem que tá do lado da Grazi com a sacola de comida? Tá ansiosa, Grazi? Acredita agora que você vai? Não ainda? Você vai acreditar na hora que eu entrar dentro do ônibus. Nem assim. E minha bolsinha que tá aqui, que eu vou levar. E aqui tá meu gloss. Cadê o gloss? Mostra de novo o gloss, que eles não viram. Gloss, tá aqui? Tudo de moletom, porque é confortável. A gente tem esse. E blusa, né? Que tem, é importante. Que horas são? Cadê o meu gloss? Eu vou editar um vídeo pro Koi enquanto isso. Aqui! Cadê o gloss? Aqui! Êêêê! Jesus, guarde. Minha gloss, ela é gloss. Porque aqui tem uma bolinha que é muito glitter. Vou passar na boca. Não sei se dá pra ver. Ó. Puro brilho. Muito lindo. Você gostou? Apaixonei. E junto com isso aqui, veio esse anel. E mamãe disse que ia pra me pegar de borboleta. Mas eu peguei de sereia e convidou mais com o meu xixi. Ai, eu não aguento até o favor dele. E lá vamos nós. É. Bora? Vamos? Vamos, Lulu. Vamos, vamos por lá. Meu Deus do céu. Tô burro. Tinha caído no banheiro? Passa duas coletivas. Não, a versão para levar uma funda. Jornalas 22 e 30. Diga pra partalho, seu turno da boca. As coisas que tem aqui. Meus amores, eu tô aqui na frente. As meninas foram no banheiro já, né? Lógico. Gente, eu nunca viajei na frente. Vocês que tem noção. Deixa eu mostrar o jeito que é aqui na frente. O motorista é aqui... Deixa eu acender a luz pra vocês verem. O motorista é aqui embaixo. Aqui. Aqui. Ué. E ali é a escada. Estreio. E tanta coisa por perto. Que legal. Mas enfim. Deve dar certinho pra pôr a Lulu deitadinha aqui. Enfim. É isso. Bora. Esperar ela, né? Daí bora. Não tem internet, gente. Deixa eu colocar a luz aqui. Gente, olha o jeito que o Naitá já. Olha o jeito que essa menina tá. Do jeito que eu tô. Olha o espaço que tem. Gostoso viajar aqui. Não sei, né? Vou ver, né? Se vai ser gostoso. E a Luna tá jogando. Bora lá. Partiu. Vamos, Gradi. Tá grazando, gente. Eu tô. Vamos, Gradi. Agora que a gente tá aqui no Naitá, não? O ônibus tá andando. Gente, eu tô nervosa. O ônibus. Ai, tá nervosa? Nossa, já viajou um monte de vez. Sim, eu tô nervosa. Ai, eu conheci a praia. Ih, vai demorar ainda pra nós conhecer a praia. Pra nós chegar até lá. A gente vai comprar um pacote e você pode entrar aí. Almada. Quantos pacotes? Três, já? Quantos? Três pacotes de bolacha. E um doce. E a Lulu tá pagada. Eu tomei um remédio pra dormir. Pra eu relaxar um pouco. E aí já ela parla. Falei pra Gradi. E aí, porque ela tá ansiosa. Tá, vai. Se eu tá ansiosa. Vamos lá. Ela tá olhando tudo pra cá. Me fazendo cada pergunta pra mim. Tentei postar stories no Instagram. Não consigo. Que eu consigo mandar mensagem no Instagram. E agora a gente tá na terceira cidade já. Não, segunda cidade depois da minha. E aí tem a linha assim. E isso. Depois eu venho falar com vocês. Me faz aqui pra se ver. Amor. Olha, gente. Que bom que faz isso aqui. E... A gente parou pra abrir no banheiro. Ai, eu não aguento. Paramos na primeira parada. É Bauru. Do lado de Bauru. Ainda não chegamos no Bauru. É perto. E a Luna fez uma cama aqui no chão. Não dá nem pra ver. Virou pro outro lado. Não passa. Fiz uma mamadeira pra ela. Tô aqui tá quente. É o que eu pensei. Vou pegar em dois copos. Vou tentar esfriar. E dar pra ela. Gente, chegamos aqui na rodoviária. Na Barra Funda, São Paulo. Nós viemos bem dia dormindo. A Luna fez o correio ali. Jú, jú. Fiz uma mamada pra ela. Ela não quis. Deixa eu vestir essa blusa pra não ficar. Quem que bebeu o leite da Luna? Todinho, ué. Porque tava gelado. E lá a Luna ia mamar. Então a gente deu um jeito. Mamou. Mamou no copo. Vou pôr naquele copinho de água e mamou. É isso. Chegamos na rodoviária. Sim, que é lindo. Chegamos. As duas já tá brigando. Não deu. Porque a Luna não quer levar nada. Nem água. Mas ó. Ela ficou assim. A gente colocou assim. Vamos ver como a Luna vai subir. A água está cada bolso. E a água. E a comida. E a água. E é isso. Agora são 5h20. 5h15. Chegamos no horário certo. O ônibus ainda tá parado lá. Enfim. É isso. Esperar esse tanto de gente passar pra gente subir. Esperar um pouco. Não é isso só. Esperar o corpo subir. Senão ela vai pacotar. É Sinusite. Estamos aqui sentados. Na escada. Não sei se pode. Está na etapa. Esperamos. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Ela tirou. Tira a bunda daí. Como é que você vai catar? Ela derrubou o fone aqui. Que deixa o que? Eu tô catando. Ele tá catando. O fone caiu no buraco. O fone caiu no buraco. Ela tá com sono. Aí já era. Não vai. Não dá pra pegar? Eu tenho que levantar. Peguei esse negócio aí. Olha lá o fone. Tá fiscando lá. Olha lá dentro. Olha lá dentro. O que aconteceu agora? Pegou? Eu sei. Eu consigo mamar com a filha que deve ter caído aqui dentro. Peguei. Pegamos aquele negocinho de unha. Ficamos empurrando. E ela empurrou o dedo. Tá tudo. Eu também faço merda com a filha. Sei lá. Não sei. Não sei como se conseguiu derrubar o buraco. E eu não sei. Não sei nada. Eu derrubo o fone. Ai, gente. Eu não sei. É cheiro gostoso. Tá bom. O cheiro de neném. O cheiro. O cheiro de neném. Ai, querendo ver um cheiro de esgoto agora aqui mesmo. Também? Você tá enfiando o dedo no esgoto? Não. Não enfiou o dedo no esgoto. Enfimou o dedo pra cortar o fone. Depois você vai limpar o fone. Vai for na orelha. E aí. A cara desse. Fala o que você acabou de fazer. Tô com sobra. Tá com o que? Sobra. Fome? Sobra. Não sobra. Fala o que você acabou de fazer na mamãe. Hum? Gente. Levei umas deixadas de vômito. Vocês nem se veem o salão. Minha calça. Tá cheia de vômito. Meu tênis. Também. Tá pesado. Minha calça. Fica com esse cheiro. Ai, meu Deus. Vou fazer lenço umedecido. Vamos ver o que vai acontecer. Saúde. Ai, meu Deus do céu. A próxima vez eu vou ter que trazer uma troca de roupa assim de mão pra mim. Mas acontece, né? Falou tudo dói. Se não existe, atacou. O ar tá ruim. Gente, a Grazi derrubou o fone. A Luna derrubou o anel. A Grazi quase derrubou o celular. Ai, eu falei pra ela pegar o Coups pra gente comer, né? Conta a sua indignação. Cara, abriu o Coups, né? Fiz isso aqui. Ai, eu falei. Vencei, né? Ai, eu vou ver a validade. A validade. Venceu dia 29 do 6 de 2022. Exatamente a... A uma estraçada. Mais um mês. Faz 15 dias. Mas a gente comprou. Que dia? Comprou. Sábado? Sábado. E hoje é a segunda. E te pegou aí. Venderam coisa vencida pra gente. Estamos indignados. Os outros do ele que tá ali dentro é nosso, viu? É o outro. Gente, que sufoco, Senhor do céu. Quebrei minha duas rodinhas da mala. Desci a escada enorme. Eu acho que tá muito bem. Agora tá esperando que o outro ônibus cai pro Rio. Agora são nove e meia. O Brasil tá ali. O Brasil tá aqui. Eu acho que eu fiz isso. Vamos lá, gente. Cláudio, Rio. Estamos indo. Cláudio, Rio. Cláudio. Tá escutando música. Olha isso. Que gostoso aqui. Nossa, que ônibus gostoso. Aí pegou nessa aqui. A luna e a arte. A luna tá cheia de arte hoje. Meu Jesus. Gente, você olha... Idade dos cinco é difícil, hein? Vamos comer. Tem mais? Vambora. Meus amores, agora são exatamente... Deixa eu ver que horas são. Quatro e onze. Quatro e quatorze. É marcado pra chegar a cinco e pouquinho. Quase seis. Nossa Senhora, essa é papada. Meu Deus. Deixa eu esconder. Então, enfim. A luna tá aqui. Ela dourou mil. Um bom tempo. Eu vou tirar o cinto de segurança agora. Porque eu não vou usar cinto. Eu também vou tirar o mil. Por quê? Porque você também não pode usar. Por quê? Porque não. Se eu tiro, você tira? Sim. Fala pra eles. Por que tem que usar cinto de segurança? Que é importante ver pra segurança. Eu tava sem cinto. Ela brigou comigo. Eu fui no banheiro. Voltei. Nunca tinha colocado cinto ainda. Ela foi e falou assim. Cadê o cinto? O cinto é extremamente importante. O vídeo vai ver. Nossa. Pinto. E a graça tá lá. Só curtei na viagem. Ó, tá pouco. Falta uns oitenta quilômetros agora. Acho que é isso, né? Chegando. O que é? Ó, gente. Crestoso. Tá aqui? É, duzentos e quarenta 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 e quarenta. E você tá comendo tudo. Pode comer a bolacha, eu não quero. Ó o lixo ali do lado. Você me perguntava como eu comi. Ela comeu de tudo. Tudo que tinha. Sobrou nada. O biscoito. O biscoito. É. O bão vai ter que selar e... E a ira só tá pulando. O bão vai ter que... O bão vai ter que ter nós dois. Quer? Se nós não dessem um. Por que nós duas? Porque é duas, pessoal. Uma e duas. Ó, eu vou lá na cadeia. Ó, pego. E a gente... Tá chegando, gente. Que cidade de Naitá, Grátis? Eu não sei. Falta quanto pra chegar lá? Eu sei. Quanta cidade? Eu vou ir aqui, ó. Assistir TV ou duas pessoas. São um monte de... Duas pessoas. Não, eu vou ir lá na barata da Tijuca. Hã? Você vai dar a minha blusa? Tô. Deixa eu ver. Tá esfriando. Tá. Tô. Vai. Tá. Aí, ó. Fica sem óculos. Fica sem cinto. Eu disse que também tem cinto. Eu fui no banheiro, ué. E eu também fui. Não é, caiu dentro do banheiro, a luna deu a boca. E com curva não dá, não. Ai, gente, volta mais ou menos quase uma hora pra chegar lá. Tô muito ansiosa pra conhecer essa... A nossa amizade já tem cinco anos. Eu acabei de perder a minha... Ela foi a pessoa que mais me apoiou, sabe? Nos momentos que tava difícil, ela foi... Nossa, eu não sinto nem o que falar da Sabrina. E agora eu poder conhecer ela... Saber que faltou tão pouquinho pra conhecer ela. É incrível. Quando eu tava com 400 inscritos, a Sabrina falava assim... Ih, você vai crescer muito ainda nesse YouTube. Todo mundo, todo mundo à minha volta falava... Tipo assim... O que que é isso, mano? Todo mundo falava que eu não ia passar... Gente, isso aqui não é ruim. Não traia meu piercing. Ai, até perdi o crime que eu tava falando. É... Todo mundo falava que eu não ia passar dos mil, sabe? Pessoas importantes não gostam de falar. E a Sabrina falou... Ih, você vai crescer muito ainda. Ainda ela apoia tanto eu, sabe? Ela acredita tanto em mim. Coisa que... É difícil uma pessoa acreditar. Eu não acredito tanto em mim. E a Sabrina acredita. Ela tá puxando de orelho. Tá puxando de orelho. Mas ela tá lá sempre que eu preciso. Mãe. Oi. Eu vou fechar aqui, tá? Você não vai ler o mar daqui a pouco. Você não vai ver o mar daqui a pouco. Hoje eu vou fechar a praia amanhã. Amanhã não. Diga. Eu vou acabar passando aqui no mar. Não sei. Sim, mas a gente vai no bar que dia? Rio de Janeiro. Domingo. Hã? Domingo? É. Sim, que dia falta para dormir? Hoje é segunda ainda. Sim, mas falta que dia para dormir? Cinco dias. Chantelar um do céu. Não tem água para rolar ainda. Tem. É que eu não vou dormir. Pode dormir. Boa noite. Mas já você joga. Vira. Joga. Aqui. Esse só. Esse. Me chama só o rio. Chegamos no rio. Onde exatamente? Eu já não sei explicar. Em algum lugar. Mas é aqui. Nossa, dá uma pressão. Parece que vai entrar ali, ó. O que? Onde não é? Tá? Em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que lugar? A casa da Sabrina. Não, ainda não tá na casa da Sabrina. Eu já calcei o tênis, a Luna já calçou, já arrumamos tudo aqui, ó. Também tinha ainda na calçou. Essa gasolina. Gente. Como é que pode? Ah, esses preços tão baratos. O lar tá tão caro. São Paulo. Tinha que nada. Não, não, sim. Dá. Tá subindo na praia? É. Ô, gente. Eu tô indignada. Porque acho que aqui tá cinco e pouco a gasolina. Uma sim lá tá oito reais. E aqui tá cinco. O mais caro que eu vi é cinco no VT-9. Indignada. Gente, o rio. Essa é a praia? É. Como se fosse. Mas não dá pra ver. Tem que ter um navio lá. Tem gente onde? Navio chique? O chique. Mãe, a gente já tá chegando. Gente, pra quem for viajar, eu indico muito viajar num banco da frente. Olha lá, ó. Aquele lá, acho que é avião. É helicóptero. Será? É. Acho que é avião. Ó, o rio. Sei lá que rio é esse. É helicóptero mesmo. Tem um Yugi. Deve ser bosteira. Tá, pô. O chique do Brasil. A gente não dá pra ver o Cristo. Ui. Não dá pra ver. Eu tô tentando gravar, mas não dá pra ver. O que é isso? Que tá, que tá, uma pitinha. É o Cristo Redentor, meu Deus. Vamos, gente. Descemos esse ônibus aqui, ó. Agora a gente tá aqui. Com a minha mala quebrada. Chegou. Eu amo o cu. Você é que eu fumo? Quero. Que bonito. Ah, ela já recebeu a cartinha dele. Gente, quem tá aqui, quem tô aqui, tamo no escuro, gente, aqui tá mostrando o play, a Mel quer mostrar o play pra alunos, não, o play pra alunos, é que muito, muito trava-língua, muito pé, tá todo muito cansado hoje, é, tem espaço pra brincar com as crianças aqui. Tá tudo escuro, enxergou nada, agora vai, aqui ó, pula amarelinha aqui, Mel, depois de 5 anos de amizade, o encontro de milhões, literalmente, e as duas também, e as duas também, olha lá, as duas já são gêmeas, já viraram gêmeas, já, eu tenho que mostrar pra vocês, deixa eu virar aqui, as duas tomaram banho já de novo, uma penteou o cabelo da outra, ai, que coisa mais linda, deixa eu virar e mostrar pra elas, vai lá, mostra pra ela, é, irmã, mostra pra ela, ó, você vê as duas estão do mesmo tamanho, Que mês que ela faz aniversário? Abril, né, luna, fevereiro, quase nada de diferença a idade, a idade, mês, a idade, a idade é a mesma coisa, e eu e você também, e eu e você também, Dois meses também, com os dois, é, sou de dezembro, você é de fevereiro, é, e ela é fevereiro, e eu também, Ai, gostoso aqui, Simplesinho, mas é gostoso, bem gostoso. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura, que é cruzar três estados, Pra conhecer essa linda pessoa aqui, maravilhosa, que eu amo demais, que sempre me incentivou, igual eu falei pra vocês, Quando eu tava com quatrocentos inscritos, que todo mundo falava, você não vai passar de mil, ela falava, você vai? Daí, ó, quase cem mil, né, galera, a gente tá aqui, ó, trabalhando aqui, que a gente não para, ela até chegou aqui e falou, Sabrina, você é muito agitada. Ela é muito agitada, gente, nunca vi isso, não para. Cuda de três, cuda da casa, computador aqui, ó, trabalhando, celular 24 horas, inclusive a Angélica vai trazer novidades pra vocês aí, No próximo vlog, vai trazer, vai ajudar vocês muito financeiramente, igual me ajuda, Esse, enfim, spoiler só. É só spoiler, só, só que dá sim. Mas é isso, gente, eu vou dar um encerrar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado, Se gostou, deixa o like aqui embaixo, curtidinha também, que ajuda muito. E comenta, que vai vir muitos vídeos aqui, amor. E segue a gente lá no Instagram. Sim, segue a gente. E lá no Quai também. No Quai também. Vai lá ver as histórias do Quai, vai lá. É muito legal, muito interessante. É isso, dá tchau. 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 Tchau.